Música Meus amigos que assistem aqui os vídeos do Chaguinha Pescador Meu muito obrigado, obrigado por estar com a gente aí Obrigado por assistir os nossos vídeos Deixe já dizer para você que está chegando agora no canal Que ainda não é inscrito, que se inscreva lá no canal Chaguinha Pescador Deixe seu comentário, compartilhe Deixe já meu muito obrigado E dizer que estamos aqui mais uma vez aqui no açude dos pilões Portanto gente, estamos aqui no açude dos pilões Eu estou aqui do lado da parede do açude aqui Vou mostrar mais um pouco aqui para os nossos amigos que nos assistem, que nos acompanham Dizer que estamos aqui numa manhã maravilhosa Portanto uma manhã maravilhosa Como dá para ver hoje, o céu está nublado Ontem choveu aqui para a gente, graças a Deus O inverno já está se aproximando, já está chegando as chuvas E a gente fica muito grato, fica muito feliz E dizer que a gente veio por aqui e dá uma passeada Também vim ver o meu amigo Marquinhos que está dando uma pescada ali Para fazer a pesca sub, não sei se nem vai ser possível fazer essa pesca sub hoje Porque choveu muito ontem aqui E aí dizer que a água está um pouco escura De repente não vai dar visão E o Marquinhos que está por ali Para o outro lado Dizer que na outra vez a gente ficava para ali Mas Hoje a gente resolveu vir para o outro lado Estou aqui no sangrador do açude O sangrador do açude Que teve uma reforma aqui Há uns anos atrás Fizeram uma mega reforma aqui Deram uma arrumada aqui, gente Então Ficou top, show de bola Foi reformada também a questão da parede Foi levantado mais um pouco O sangrador aqui foi feito um serviço bacana Aqui o pessoal O povo da O povo da prefeitura fez um serviço bacana aqui, gente Fez aqui um sangrador Muito bem feito, viu Parabéns a prefeitura aqui Por ter feito esse trabalho E Muito bom Está preservando aqui as nossas riquezas aqui da nossa região Portanto aqui é um açude público Que Serve aqui para dar água aos animais Os animais todos Todos Aqui de Aqui de perto aqui da região Vem todos beber aqui Aqui também a gente pesca Enfim Aqui é uma riqueza aqui para a comunidade aqui do Comunidade aqui vizinha No caso hoje ali Os pessoal que moravam aqui antigamente Hoje já Se encontram todos lá na vila Lá para cima Antigamente moravam várias famílias aqui Mas Com o passado o tempo resolveram se mudar lá Para o outro lado Então lá Onde se encontram E aí o povo daqui Graças a Deus tem essa riqueza aqui, gente Muita água Água limpa Água boa As pessoas lavam roupa aqui também E dizer que é bom demais E agora vou Vou seguir viagem Vou Encontrar com o meu amigo Marquinho O Daniel também já está para lá Fiquei Fiquei aqui, gente Para ir de a pé Mostrando aqui um pouco Dessa Dessa paisagem aqui Paisagem muito maravilhosa aqui, gente Uma paisagem bacana Tudo verde Uns pés de árvore aqui bacana, gente Que sombra da hora, viu Está mostrando aqui Aqui é o famoso pé de birindiba Aqui tinha uma casinha Dizer, gente, que isso aqui Antigamente Tudo tinha casa, viu Muitas famílias moravam por aqui Ai E aí, gente É só alegria que está Na beira do açude aqui Em volta do açude Respirando aqui um ar Um ar super natural, gente Um ar natural Aqui só o cheiro das flores E é isso aí A gente vai estar mostrando mais Aqui a gente tem uma cancela Uma porteira, né Essa porteira estava aberta Aí como o Daniel passou Agora um pouco mais o marco Então eu vou trancar aqui novamente, viu Acompanhe agora aqui, gente Agora eu vou trancar aqui, viu Pronto Gente, ó Cadeado colocado, viu Trancadíssimo E aí, gente Aqui tem uma cerca de faxina Aqui na nossa região É comum ter esses tipos de cerca Porém aqui é uma cerca muito segura A gente faz ela de madeira em pé Como vocês estão vendo aqui E aqui, gente Não entra bicho não, viu E também Não tem como pular por cima Geralmente aqui também A gente faz essas cercas E aí a gente cria até galinha Cria galinha E elas não voam por cima, viu Aqui tem uns pés de banana Aqui é de caju Lá em cima do colar, gente Tem a mata Vários pés de De planta Pés de árvore muito grosso Bem antigo, viu Ela é um pé de pitomba Vou mostrar aqui Tem muitas pitombas Mas Ainda não estão maduras Viu, gente Gente É aqui Uma sombra muito grande, viu Dizer que aqui tudo Tudo frio Tudo verde E Dizer que é bom demais Vale a pena você vir Passar aqui uma manhã Passar um dia inteiro aqui Em volta da água E aí dizer que A gente está mostrando lá O outro lado Porém o açude É todo rodeado De De floresta Aqui ninguém Desmatou quase nada Olha só E aí, gente Andando por aqui Encontrei aqui Uma moita de mandacaru E aí, gente Bem próximo Aquela fruta ali Não sei se a gente come Acho que deve comer Aquela frutazinha vermelha Gente Tem uma família ali Trabalhando a todo vapor Vou até me aproximar Mais um pouco aqui Se o celular Caiu aqui É porque Eles Eles vieram Para perto de mim Eles vão me explorar Mas eu vou tentar Me aproximar Para vocês verem Eles trabalhando ali Vou me aproximar Vou me aproximar Ao máximo Aproximou um pouco Vou voltar mais aqui Ver se eu consigo Outro ângulo aqui Mostrar mais de perto Aqui não dá Gente Se alguém souber Se alguém Tem alguém Que está assistindo o vídeo Que saiba Que a gente come Essa fruta Esse tipo de fruta Pode deixar abaixo Aí no comentário Viu Uma fruta vermelhinha Que é mandacaru E aí gente Como é a família unida E a família Como está se aproximando As chuvas Estão construindo Sua casa A todo vapor A família Trabalha Vou mostrar Mais uma vez Aqui Pelo visto Hoje a água Não vai dar visão Digamos que A gente vai ficar Aqui Vai ficar Só no vídeo Só mostrando Aqui A beleza Gente Coisa linda Coisa maravilhosa Se vocês não queiram Saber o quanto É bom Vim passar Umas horas Aqui Viu Dizer que a gente Fica encantado Gente A fruta é ali Vou tentar Me aproximar Mais de uma fruta Dessa E mostrar Para vocês Eu não sei Se a gente come Sei que é bonito Aí tem uma Essa aqui Está quase verde Aqui tem uma verdinha Aqui tem outra 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 é isso aí galera é isso aí meus amigos estamos aqui na beira do açude dos pilões e ali fica um casal que está aproveitando o momento aproveitando a água ali gente olha só um casal de pato ali gente ó aqui no seu habitat viu gente e aí 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 tranquilo só de boa cadê o nosso amigo marquinho e deixou a mota onde é Então o Marquinho já está na pescaria, não é isso? É. Pois é, eu deixei vocês virem de a pé e eu vim por ali fazendo aqui alguns registros e mostrar aqui, viu Daniel? Muito bonito. Muito bonito, viu? Que bom que se a gente permanecesse com essa natureza assim toda preservada, muito bom, mas é assim mesmo. Muito bom. 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 O meu amigo. Ouvimos um barulho ali. uma cabra berrando. Se não um bode né. Eu acho que deve ter sido uma cabra não. Eu acho que deve ter sido um bode. Eita. Olha só gente. Nesse pé de pau daqui tem dois cupim. Tá ali um. Tá ali o outro. Dizer que aquele lá tem um buraco. Deve ser ninho de curica né Daniel. É isso aí. Ser ninho de curica gente. Que bom. Aqui é o famoso torém. Muita gente conhece aí. É gente. A gente tá bem distante. Mas é que aqui ainda é água do. Do mesmo açude viu. Água do açude vem. Bem de longe. E aí gente. Que só pezão de árvore grande viu. Bacana demais. Mas. Aqui um pedacinho de. Um pedacinho da floresta preservada né Daniel. Eita. Alguém se espantou por ali. A cabra. Ou se não o bode. O vídeo de hoje viu gente. É só mesmo aqui mostrando. Só mostrando aqui. A mata né Daniel. Nós estamos andando pelo mato. O Marquinhos começou a mergulhar. Fui para lá na água. A gente vai andando aqui por fora. Aqui é um pé de hamburana. Pé de hamburana que tem mais de 50 anos. E continuamos a caminhada né Daniel. Sim. A caminhada e vamos andando por a mata. õe forte. Tchau. Abre. estamos nos aproximando da água novamente gente fazemos uma volta por ali estamos chegando de novo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá olha só gente vou dizer que para frente aqui tem água e vamos andando só dizendo que hoje o chaguinho pescador não pretende mergulhar porque hoje não eu vejo que a água não vai dar visão então melhor deixar só com meu amigo Marquinhos ali é água eu iniciei o vídeo lá no final portanto lá a parede e muita água viu gente continuamos andando viu gente vamos dar mais uma voltinha por aqui olha só só pé de árvore gigante agora gente aqui finaliza a parte da mata aqui a gente chama de mata virgem desde criança quando eu entendi por aí eu já ouviu falar e aí o papai sempre falava meus avôs já lá em tal lugar não foi lá choveu muito não é porque lá tem muita mata virgem então gente mata virgem aqui para nós é porque não é explorada viu é uma mata que não é tirada madeira nem nada então aqui a gente chama de mata virgem e aqui é um pedacinho da mata virgem viu não sei se vocês já viram muitas árvores aqui tudo seca caída essa aqui antigona olha só gente para aproximar aqui acho que esse aqui é o calango de pedra olha correu calma que a gente não vai mexer os calangos de pedra aqui eles que são estão estranhando aqui a presença da gente na realidade a gente está invadindo aqui o seu seu ambiente onde eles moram olha gente ele escorreia e aquela coisa desapareceu olha só gente aqui eu achei acabei de encontrar uma abelha aonde? aonde? está aqui está aqui Daniel voando aqui na abelha né? é aqui a boca e aí? é eu vi elas voando foi aqui olha 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 é um furinho que tem elas entra aqui aonde? aqui está aqui está aqui olha aqui a boquinha a boquinha aqui viu gente está aqui é um pouco agressivo ela pareceu com um mondorongo eles estão olha só gente isso aqui vamos deixar quieto só dizer que nós achamos no final da mata viu no final da mata aqui a gente esses um monte de pé de galho de árvore quebrado aqui e tudo ali está uma abelha uma família né? é sim tá? 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 viu? tá? Amém. Amém. Vamos aproveitar aqui o momento, né, Daniel? Isso aí. Vamos mandar aqui um abraço. Meu grande amigo Ricardo Silva, do canal Nordeste Pesca Sub, lá de Horizonte, Ceará. Ei! Alô, Ricardo. Alô. Alô, Ricardo. Alô, meu irmão. Um abraço. Rio, Ricardo. Desde já que já desejo aqui para você um feliz ano novo, tudo de bom para você, sua família. Um abração aí para o seu filhinho, o Rierke. O nome do homem é rocado, mas vou falar aqui, viu? Rierke. Um abraço, meu garoto. Um abraço para você e toda a sua família. Dizer que estamos juntos. Pois é, isso aí, meus amigos. Eu preciso dizer que agora vamos embora, porém, a água não deu visão. Também nem mostrei, meu amigo Marquinhos, ele teve que sair lá pelo outro lado, de lá ele está indo embora. Ele só falou, ó, o Chaguinha não está dando visão. Eu digo, vamos, tudo bem, vamos parar, vamos deixar quieto. E aí agora vamos embora. Vamos finalizar aqui mais um vídeo aqui para o canal Chaguinha Pescador. Desde já dizer a você que está chegando agora no canal, que ainda não é inscrito, que se inscreva aí no canal Chaguinha Pescador. Desde já, meu, muito obrigado. Obrigado por estar com a gente aí, obrigado por assistir os nossos vídeos. E dizer que em breve mais vídeo, mais vídeo, aqui para o canal Chaguinha Pescador. E aqui a gente vai finalizar mais um vídeo. Deixar aqui mandar um abraço a todas as pessoas que nos assistem, que nos acompanham. E desejar a todos um feliz 2022. Pois valeu, 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 valeu. Até o próximo vídeo.